emissoras do rádio. Começa agora, Café com Política, uma realização noventa e seis FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo a edição de número oitenta e nove do Café com Política, que tem um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro, sempre comigo aqui na bancada, eu sou economista Reinaldo Café, o consultor Kleber Santos, bom dia Kleber. Bom dia aos amigos que nos acompanham nessa manhã. João Jabur, bom dia. Bom dia, Caféu, bom dia a toda a nossa grande audiência. Jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia, bom dia a todos. E o nosso convidado de hoje é o novo chefe de gabinete da Prefeitura de Bauru, o ex-vereador Roger Barude. Barude, estreando aqui no Café com Política, bem-vindo. Bom dia, Caféu, Kleber, Jabur, Bizarra, obrigado pelo convite e olha, vou falar em que audiência maravilhosa, porque o que eu recebi eh de mensagem de ontem pra hoje, parabéns mesmo a a noventa e seis. Bacana, obrigado, é um bom retorno aí pra nós. Barude, conta um pouquinho dessa sua história na área política, até pra quem você tá há algum tempo, né? Distanciado aqui de Bauru, né? Você já foi vereador, teve um convite pra ir para a o Procon, depois do Procon FIP, enfim, fala um pouquinho desse seu roteiro e o que que traz você de volta aqui pra nossa região? Bom, eu em dois mil e nove, eh, eu como frequentador assíduo do Bauru Tênis Clube, eu tomava conta da categoria de base, eu conheci o ex-vereador José Carlos Batata, né? E começamos uma amizade ali, eu entrei na política, eu fui assessor dele, ele me convidou pra ser assessor, então ali eu dei início na, na, na política como assessor do vereador Batata. No mesmo ano, em dois mil e nove, agosto de dois mil e nove, eh, governo do Rodrigo Agostinho, o Batata é convidado pra ser secretário de esportes e eu fui convidado por ele pra ser diretor de esportes, então de assessor eu fui a diretor de esportes. Aí o Batata, ele se licenciou, eh, do cargo de de secretário, teve que se afastar pra ser candidato e eu assumi a secretaria de esportes e ali eu fiquei, eh, no período, no final do Rodrigo e a reeleição do Rodrigo, nós realizamos aí dois jogos abertos, enfim, uma série de de coisas na, no esporte de Bauru, aí eu me licenciei do cargo de secretário pra me candidatar a vereador. Ali naquele momento, um convite pelo Arnaldo Jardim, o Arnaldinho Ribeiro, que hoje é o secretário de desenvolvimento econômico, fui eleito e fiquei três anos, né? No final de dois mil e dezenove, eu recebi um convite do do doutor Fernando Capês, promotor, que na naquela ocasião ele ele era o diretor executivo do PROCON no estado de São Paulo e eu aceitei o desafio, me licenciei do cargo de vereador e fiquei três anos e meio, né? No PROCON em São Paulo. E a sua aproximação com a FIP? Ah, bom, é, é, agora, eh, esse ano ainda, perdão, o ano passado, eh, tive um convite pelo presidente da 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 fundação de realizar alguns trabalhos, eh, no interior de Bauru, né? Eh, fazendo um movimento, visitando as prefeituras e fiquei um período não só na FIP, mas também num escritório na área tributária. Lembrando que a FIP é uma fundação ligada a USP, né? Da, faz pesquisas, etc, inclusive é a que tá fazendo a modelagem ou possível modelagem do estação de tratamento de esgoto, né? E há também aí um, pelo menos a gente tá entendendo que ela estaria contribuindo com o plano diretor. Você confirma isso? Não, é, eh, como eu cheguei no momento, eh, não estou a quinto dia hoje, né? Na, 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 a frente, eh, eu preciso ter uma conversa com o o Renato Polini, que é o secretário da CEPLAN, pra ver eh, como é que tá essa situação em relação ao plano diretor, que é uma necessidade da cidade, né? Eh, mas nós vamos fazer um, um, talvez um chamamento pra ver quem que vai tocar esse projeto. Já por? Queria, perguntar, Roger, eh, bom dia, né? Ah, primeiro, eh, sobre a essa sua nova função, né? Você chega à prefeitura, ao gabinete da prefeita, eh, na esteira de uma espécie de amadurecimento político que ela empreendeu no governo dela, não sei se de forma, eh, pensada, planejada ou se foi por circunstâncias, né? Porque quando vem o Arnaldo Ribeiro, quando vem o Renato Polini, para o secretariado, eh, isso tudo no ano passado, agora vem você, dá a impressão que ela quis, eh, colocar um pouco mais de experiência, eh, na, na, no secretariado, na própria articulação do governo. Então, eu queria saber de você, que tipo de atuação você vai ter lá? Eh, aliás, o Roger, que eu conheço, é um Roger que tem muita relação, eh, com as, com as pessoas da política, com as pessoas da sociedade em Bauru, e, e também tem um perfil, me parece que, eh, de mais conciliação do que de embate. Confirma isso, ou, ou, ou é um outro caminho que você vai seguir? Não, confirma isso, sim, Jabur, eu, eu tenho esse perfil, eu, se eu, se eu fosse obrigado a, a, a fazer um papel de oposição, eu ia ser, eu não sirvo pra isso, eu, eu sou uma pessoa que eu agrego, eu sempre busco, eh, um entendimento, né? Eu sei que é difícil, principalmente, eh, na, na política, e eu respeito muito a oposição, não existe política sem oposição, é impossível, você pode estar sempre procurando fazer o melhor, mas, eh, nós somos humanos, tem falhas, tem críticas, e nós temos que aceitar isso tudo com respeito, né? Então, o que que acontece? Eh, eu tive minha passagem na Câmara, eu conheço noventa e nove por cento dos vereadores que tem lá, e nós vamos tentar um diálogo, ver, ler, antecipar os projetos, pra não chegar um projeto lá sem discussão, vamos tentar discutir, né, a cidade, tudo que for pra aprovação, e, ver que, avançar, porque nós, o, o, o intuito é um só, eh, as melhorias da cidade de Bauru. Qual é o seu diagnóstico, eh, eh, da, da relação hoje, Prefeitura e Câmara? Olha, eu, eu vejo que a, 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 a prefeita Suelen, ela tem uma, uma base, como isso é natural, ela tem uma base, o que, o que acontece é que tem alguns projetos que precisam de doze votos, votos, né? E aí, você começa a ter que ampliar a discussão pra atingir esses doze votos, pra ter a, a concessão precisa de doze votos. Os cargos que agora, eh, provavelmente vai a, a sessão, doze votos. Então, nós temos que antecipar essa discussão pra não chegar num momento lá de ter dúvidas. Eu, como passei lá, eh, esses três anos, era muito importante essa discussão, eh, antes de chegar o projeto na Câmara. E é o que nós vamos fazer. Eh, eu vou cuidar dos projetos da cidade antes e depois tirar todas as dúvidas, eh, até enviar pra aprovação. Antes de passar pro Kleber, só pra não pegar, perder o gancho, qual, e vocês estão revendo a liderança lá? Porque houve muitas críticas em relação ao Milton Sardim, que nesses últimos embates, por exemplo, dois relatórios de seis de Comissão Especial de Inquérito, eles não foram aprovados os relatórios, um, inclusive um, ele é o próprio relator, quer dizer, há uma leitura ali de falta de articulação. Em quem acompanha o dia a dia, você tava em São Paulo e aqui nós acompanhamos, eh, full time, né? A gente percebe que em alguns embates, eh, não tem um posicionamento, estaria, eh, em cheque, ou, a continuidade ou não da liderança do Milton Sardim na Câmara? Não, eu não tenho conhecimento disso, eu acho que o, eh, o Miltinho, eh, muito bem-intencionado, quer muito ajudar, eh, não só o legislativo, os colegas lá, mas também a, a, a prefeita Suellen e só se ele não quiser, mas ele tem todo o aval e o amparo, eu até conversei com ele ontem e o que ele precisar, ele vai ter todo, todo apoio pra continuar. Cláudio. Ô, Roger, o chefe de gabinete, ele é muito mais do que alguém pra dar um apoio, pra ser esse, esse suporte político, né? Você, como chefe de gabinete, também desenvolve, eh, rotinas, estratégias pra que o mandato seja mais eficiente, né? Libera o prefeito pras coisas mais importantes, pras coisas que tem que tomar decisões, o chefe de gabinete faz essa ponte, no caso com o secretariado, com, como é que você, eh, vê essa, esse relacionamento, como é que ele vai ser a partir de agora? Olha, é, em dois mil e nove, quando eu fui secretário, eu criei uma amizade com a administração toda e por ter realizado dois jogos abertos, eu tenho grandes amigos na administração, em todos os setores, todas as secretarias, isso eu acho que, eh, irá facilitar muito, né? No diálogo, eh, corrigindo algumas coisas que precisam corrigir, eh, então, eu, eu estou chegando, estou, repito, no quinto dia, já tive apresentação aos secretários, ontem, eh, alguns vereadores, eu acho que eu tô otimista por todo, tudo que eu já fiz na minha vida, do, dos cargos públicos, eu acho que esse é o, é o maior desafio da minha vida e o que eu mais estou com vontade, assim, é, porque é um, é um desafio, né? E eu, eh, eu, eu costumo dizer que a, a palavra política é, é gostar da pessoas e gostar da, da, da sua cidade, né? E eu vejo muito, eh, na Suelen, essa vontade política e eu tenho vontade política e eu pretendo ajudar e colaborar muito na cidade de Bauru. São sete horas e cinquenta minutos, você está acompanhando o Café com Política, hoje recebendo aqui o novo chefe de gabinete da prefeitura e da própria prefeita, o Jorge Barude, o Roger, desculpa, o o Marivaldo do Drone manda um abraço pra você, gostaria de deixar um enorme abraço pro meu amigo Roger Barude e saudades das nossas conversas. Eu adoro o Marivaldo, Marivaldo, um abração, vamos tomar um café. E o Márcio Terceira diz que depois que você ficou noivo, nunca mais chamou pra um café. É verdade. Marcinho, Marcinho. Você fez bem se fizer isso, se priorizar a noiva. Não, eu até um beijo pra minha noiva que ela com certeza está nos ouvindo, doutora Régia Zanata, ela deve estar chegando na USP agora, mas eu adoro o Marcinho. Marcinho, eu estou devendo não um café, mas uma Heineck pra você. Ô Roger, nem tudo são flores. Nós estamos aí envolto, ontem teve mais uma reunião da comissão provisória, tá apurando a questão do hacker, existe um envolvimento de um familiar da prefeita, isso é inegável, admitido por ele mesmo, ontem, a comissão foi muito contundente com o assessor Leonardo, que é braço direito, ele mesmo se colocou com o braço direito da prefeita e há um entendimento que seria quase que impossível que ele fizesse isso sozinho, ontem ele não quis abrir o sigilo midiático dele, disse que fez isso por amizade e tudo mais. E tem um desenrolar num ano de eleição que certamente tem uma série de especulações fora, alguns processos como a palavra cantada e tantos outros. O que que você assimilou disso e o que que você avalia desse contexto político, principalmente no ano de eleição e você chegando agora e obviamente que você não tem o ônus desse passado, mas terá daqui pra frente que você vai fazer parte da própria máquina. É, Café, graças a Deus hoje é meu quinto dia, então eu digo graças a Deus porque assim, eu vou me derbuçar nos assuntos da cidade, o que for em relação. Mas vai ter um envolvimento da Câmara Municipal muito pesado. Sim, sim. Está aí uma processante, o Beira falou em processante. Daí nós vamos encarar processante e vamos discutir todos os assuntos, mas eu acho que assim, o que for de assuntos que não seja pertinente à administração da cidade de Bauru, eu como chefe de gabinete, eu vou ficar isento, né? E eu vou discutir sempre com a Câmara os projetos, nada mais que isso. Mas essa, desculpa, não, né? Essa situação do hacker, você deve ter acompanhado pelo menos pela imprensa, como é que você avalia? Que nível de gravidade você dá pra esse fato? Até que ponto você se informou sobre tudo isso? Então, olha, quando eu vi alguma coisa, li alguma coisa, eu acho que é lastimável Bauru, é uma cidade de Bauru com tanta coisa pra fazer, pra avançar, pra administrar, ficar perdendo tempo com isso. Eu não sei da onde veio, eu não sei quem que é esse cara de hacker, sei que o cara parece que tá fora, né? Europa. Não, ele vem agora, ele tava na Sérvia um ano, ele vem agora, vai ser deportado, inclusive o Borgo ontem pediu proteção policial pra ele, que é um temor de atentado contra a vida dele. Mas não é tão assim, não, o Jô, no veio da onde? Não, é o cunhado da prefeita que contratou o hacker e investigou e mostrou os documentos de uma vereadora atacando o legislativo, de um jornalista atacando a imprensa, então não é um assunto marginal, assim. Eu acho que é, é um, é um assunto marginal, que o cara que contrata e o hacker e não sei o que, caso de polícia responde e eu não vejo outra saída, que é, isso é um caso de polícia. É, é marginal no sentido de polícia, não marginal de distância, né? É, não, o que eu tô dizendo é um assunto sério e é um familiar da convivência na prefeita e é óbvio que isso tem ali um impacto, né? No seio, no clã Rosinho, né? É, eu, eu, Café, eu sou assim, eu acho que, é, fez, tem que se pagar, os culpados, eles têm que ser punidos, doa quem dói. Mas você não se aprofundou no tempo? Não, e nem vou, nem vou, eu vou, eu fui chamado, é, pra assumir esse cargo com uma função e eu vou exercê-la. Claridade, o Instituto Paraná Pesquisas, né? Ele, ele fez essa pesquisa agora, terminou a segunda ou terça-feira, lá em, no Nordeste, Fortaleza, então, lá é um, o estado do Ceará é um reduto do presidente Lula, ele sempre foi, ele sempre foi muito popular lá. Na eleição de dois mil e vinte e dois, Lula teve, bateu o Bolsonaro de setenta a trinta por cento no estado do Ceará, então ali é, é, ele bate recorde de popularidade ali. Mas, na capital Fortaleza, foi, foi, foi diferente, aí, cinquenta e oito a quarenta e dois, sempre Fortaleza teve uma posição diferenciada. Mas, a pesquisa comparou exatamente um ano, começo do ano passado, para o começo deste ano, que deu essa diferença, é, grande. E a taxa de reprovação do governo, também, do mesmo período, subiu de vinte e sete para trinta e sete pontos, então é bastante. É, a avaliação de ruim péssimo de vinte para trinta e a maior aprovação do Lula, ali no Nordeste, particularmente no Ceará, vem da, da faixa econômica ali de, econômica não, de, de índice de escolaridade, até o ensino fundamental. É aí que ele tem maior número de votos. Essa queda, eu acredito que seja também em função de alguns cortes do Bolsa Família, que aconteceu, né? E agora, o que que tá acontecendo? O Lula foi pro Nordeste, tá lá, hoje à tarde, ele vai pra Fortaleza, inclusive, então, é uma forma de fazer articulações políticas, se mostrar mais presente e ele tá com problema na Bahia, tá com problema na Bahia também, porque a, não há um entendimento. Capital, né? É, aí o ACM Neto tem uma grande influência, há uma tentativa de colocar, emplacar alguém do PT no comando, até com a bênção do Jacques Wagner, só que o MDB, que era vaga, e dobrar, né? Aquilo que acontece no governo do Estado. O governo do Estado é PT, MDB de vice, eles queriam, em Salvador, MDB de cabeça e PT de vice, e o Lula tá também tentando essa articulação. É, ele correu pra lá, porque é o seguinte, o Nordeste é a base eleitoral do Lula. Então, como é que funciona na política? Eh, estrategicamente, primeiro você tem que manter o que você tem, pra que o outro, a oposição não pegue aquele voto, né? Então, cê tem que começar ali. Depois, é o que ele tá fazendo, ele tá tentando manter o que tem, recuperar o que perdeu, depois sim, vai pra aquele que tá no meio indeciso, e se sobrar tempo, cê vai no reduto do opositor, senão cê nem vai lá. Mas a primeira coisa é garantir o reduto pra não perder. Ô Roger, pelo que eu vi do teu histórico político, cê transitou ali com o Batata, que era do PT, um escopo mais à esquerda, você acabou indo pro PSDB, que é um centro esquerda, PPS, Cidadania, Benção do Jardim, e agora numa conservadora que é a Sueli. E aí, com quanto a leitura do governo do Lula PT e essa queda de popularidade numa região cara pra ele? Eu acho que acendeu a a luz amarela pra ele, né? No reduto, ele ter essa queda, precisa rever o que tá acontecendo, né? E e trabalhar. Lula tá, o governo Lula tá completou um ano, né? Sim. E eu é pra causar estranheza e um certo cuidado, né? Essa tão, essa queda no Nordeste. E o ACM Neto tá tentando evitar a polarização em Salvador por conta também de não querer levar a disputa nacional. Ele conseguiu, ele tentou isolar isso na eleição passada, sem Bolsonaro e tudo, e acabou se dando mal, né? O ACM Neto. É, porque o Ceará é assim, o estado... Eu tô falando de Salvador, eu tô falando do ACM Neto em Salvador. Ah, tá na Bahia, na Bahia. Na Bahia. Exato. A Bahia tem isso também, o interior, o estado da Bahia acaba sendo mais de esquerda, né? E a capital, né? Ela, ela, ela é, ela é do ACM, são os carlistas ali, né? Exatamente. E são dois aspectos aí, a popularidade dele e a questão das eleições, que são muito caras. Agora, o Jabu, se aproxima aqui do Ricardo Nunes, o Aldo Rebelo, né? Que era, já do Partido Comunista, o Rebelo, ele teve um posicionamento muito interessante sobre os oito de novembro, de janeiro, aqueles atentados, ele teve uma postura, vamos dizer assim, muito de um estadista dizendo, ó, eu vi a história, viu a revolução de sessenta e quatro, havia luta armada, havia discussão com a imprensa, havia, havia partidos políticos interessados, é todo um histórico pra um golpe, ele falou, eu não enxergo isso em oito de janeiro. E a partir dali, ele começou a crescer junto aos conservadores e agora ele assume o lugar da Marta Suplicy em São Paulo como secretária das Relações Internacionais. Como é que você vê o o comunista Aldo Rebelo se aproximando do Ricardo Nunes? É a tal da política mesmo, né? É, e tem uma máxima pra isso que diz o seguinte, né? Quando a gente é jovem, aos dezoito, nós somos incendiários, né? Depois que passa dos quarenta, viramos bombeiros, né? Viramos não todos, claro, no caso dele, eu acho que isso se aplica bem, né? O Aldo, de fato, era do PCdoB, né? O partido que tem aqui a Major, até hoje, como a líder, o Roger conhece bem a Major, acho que até trabalhou com ela, né? Trabalhei. A Major era chefe de gabinete do Gazeta. E o Aldo... Foi secretário de... Foi secretário de educação também. E o Aldo Rebelo, desculpa interromper, Jabor, o Aldo Rebelo, quando ministro dos esportes, a verba da pista de skate, que não era o clube, e a modernização da pista de atletismo... Foi com ele. Foi com ele. É, o Aldo, então, teve essa trajetória de esquerda pro centro agora e até mais à direita, né? Principalmente quando foi discutido o código florestal há uns anos atrás, né? Ali ele mostrou um posicionamento diferente, surpreendeu o pessoal da esquerda, é criticado hoje, mas enfim, é um direito que ele tem de avaliar suas opiniões, a sua visão de mundo e e até onde ele ele quer chegar e agora tá no governo conservador. E aí, né, Kleber, abre um espaço de também o Ricardo Nunes dizer, ó, vocês retiraram aqui a a a a suplici. Meu tom de esquerda aqui. É, a suplici, ela vai compor e eu tô trazendo alguém pra fazer até um aceno, quer queira, quer não, né? São Paulo vai ser um grande termômetro pra dois mil e vinte e seis e aí o Ricardo Nunes já faz um aceno e também acredito que o Ricardo Nunes vai cozinhar em fogo morno, é a indicação do vice pra não ter nenhum desgaste, né? Diferentemente do que o PT teve que fazer. Veja o problema que o PT tem de renovação, né? De liderança, né? Pegou o Boulos pra apoiar em São Paulo, que é do PSOL, não tinha um bom candidato a vice, pega a Marta, que já foi MDB, tava sem partido, mas apoiava o Ricardo Nunes, faz ela se filiar, criando um problema no seio do partido, tudo isso por falta de reposição, né? Bom, o que a gente vê aí, na verdade, é que a vinda do rebelo para o governo do Ricardo Nunes foi uma grande conquista, uma, assim, é uma, uma, é você mexer no jogo de xadrez e e mexer a pedra correta, quase um checkmate, quase um checkmate, você vê que o próprio Bolsonaro gostou, todos gostaram dessa ida, desse comunista, né? Trinta anos no no PC do B, embora ele seja defensor da propriedade privada, ele é a favor do direito da defesa do cidadão e ele tem muita interlocução, como você colocou, com o agronegócio, então o rebelo sempre teve essa, transitou. Agora, a questão dele está no, na campanha do rebelo, é um, é um, é um canhão, por quê? Porque ele foi ministro do esporte, justamente na Copa do Mundo e naquele momento, você lembra daquele grande movimento que teve, que era não vai ter Copa, não vai ter Copa, teve quebra-quebra em São Paulo, teve quebra-quebra em outros, em outras capitais e quem que liderar, um dos líderes era o Boulos, o Boulos era um dos líderes daquele quebra-quebra, não vai ter Copa. Então, imagina só, nesse momento, quem tá mais qualificado pra falar que o Boulos é um invasor, que o Boulos é um quebra-quebra, é o Aldo Rebelo, porque ele era o ministro, o ministro do esporte, quando o Boulos, ele teve que enfrentar, ele quase, ele, ele, ele atribui ao Boulos, é, muito da imagem negativa e quase que não tem Copa naquela coisa toda, e, 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 então assim, vai ser, é, é um cabo eleitoral de alto nível que eles conseguiram. Pois não, Zabu. Só pra acrescentar nessa discussão da disputa em São Paulo, é, essa questão do Kleber é muito interessante, mas eu vejo, é, lá, que um grande desafio pro Ricardo Nunes é, 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 com base numa pesquisa que eu vi recentemente, é trazer o, o, o Ricardo Salles, que tem o mesmo percentual numa pesquisa recente dele, e é do mesmo campo, e, e, só que reivindicava ser o candidato também do bolsonarismo, enfim, etc, etc, se ele costurar isso, e acho que vão acabar costurando, né, ele aí se dá bem, porque o Boulos ainda continua em primeiro lá, né, segundo as pesquisas, que você não acha que o, 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 o Roger morou em São Paulo esses últimos anos, pode até falar sobre o. É, e o que, o que ventila, circula, né, nos bastidores em São Paulo, em relação ao vice do, do Nunes, é o doutor Nico, que foi delegado geral, doutor Nico Gonçalves. É, o nome dele é forte, né, mas o que eu apurei é que eles vão levar um pouquinho, pra não ter nenhum tipo de especulação, e existe também uma composição com o Bolsonaro, né, então isso, e o Bolsonaro também quer interferir nessa questão da indicação, e aí, o PL tá naquela, bom, mas o Ricardo Lula não representa o PL, nós temos força pra ter o nosso povo candidato, tem o Ricardo Salles aqui, por que que a gente não coloca ele? Quer dizer, tem toda uma articulação, eles vão levar isso em banho-maria aí, por um, por um período. E vão se unir lá no final. É verdade. É, só uma, uma informação interessante também, que o Solidariedade, que apoiou o Lula em dois mil e vinte e dois, o Solidariedade fechou com o Ricardo Nunes. Perfeito. Quero mandar aqui um recado ao nosso ouvinte Francisco. Francisco, tudo que cê tá colocando aqui sobre o Turo do Tempo, nós já sabemos e você tá enganado aqui na sua avaliação, depois a gente conversa no privado. Olha, aqui nós temos a Cristina Sasso, perguntando sobre o piso dos servidores, dos professores e aqui o Nathanael sobre o piso da enfermagem e voltando então pro recorte local, chefe de gabinete, cinco dias lá, dois temas que são muito caros pra duas categorias importantes, nós não temos aí um posicionamento oficial da prefeitura sobre esses dois temas. Sim, ontem o pessoal do sindicato, eh, eu tive um contato com a Iarinha e eu até tenho, hoje eu vou retornar, eh, só vou ter certeza da data dessa reunião, mas provavelmente acho que dia vinte cinco ou vinte e seis, eh, nós vamos nos reunir. Ô, ô Barudi, nós temos aí alguns projetos estruturantes que são caros, né? Nós temos hoje uma legislação do plano diretor que é de dois mil e oito, com validade até dois mil e dezoito, vamos pegar, na pior das hipóteses, ou não, o melhor das hipóteses, ele tá defasado cinco anos, na pior, ele tá, eh, de treze anos, né? Eh, quinze anos. O lei de uso de ocupação do solo, a esse problema da estação de tratamento de esgoto, como é que você vai tratar esses temas posto até o seu trânsito com a FIP, que é uma das entidades que vem, eh, rodeando, né? Pelo menos fazendo aí os projetos estruturantes nessas áreas. É, eu tenho certeza, Café, o que o maior desafio, eh, é a aprovação da concessão de esgoto, eu acho que nós tivemos um projeto que ficou parado desde a época de, acho que dois mil e onze ou doze, né? Ou seja, dez anos praticamente. É, o anúncio era pra entregar em dois mil e dezesseis, né? Então, lá pelo Rodrigo. Pelo Rodrigo, né? Cidade como Bauru, quatrocentos mil habitantes, com um verbo, com um projeto e aconteceu o que tá acontecendo, eh, não dá pra aceitar. E plano diretor, né? Acho que passou da hora de Bauru, eh, se organizar, né? Nessa questão de plano diretor, eh, vem crescendo, Bauru vem avançando e, e, e não pode, eh, crescer desorganizado. Então, é um tema importante que eu tenho certeza que vai sair do papel também. Eh, se houver alguma especulação em torno de um conflito de interesse, eh, por você ter essa representação da FIB e ela tá aqui em torno, o que que você responderia? Não, eu me desliguei, eh, eu fiz consultoria, não só, eh, na região de Bauru, mas em São Paulo também e hoje eu estou chefe de gabinete e não tenho mais vínculo nenhum com a FIB. Perfeito. E você chega também na prefeitura, eh, não, mesmo sem partido, mas também numa articulação da família Mandalit que comanda o MDB. Você vai se filiar ao MDB? Não é essa a intenção? Não, não é a intenção, eh, o Rodrigo Mandalit e o Reinaldo Mandalit, eh, são amigos de infância, né? E quando eu estava em São Paulo, vindo a Bauru várias vezes, perguntaram se eu gostaria de retornar, enfim, faz, faz parte da base, né? O MDB através do Rodrigo Mandalit, o Manelo, o vereador Manelo Zila e então é uma amizade que também a política uma hora vai passar e a amizade vai ficar. Já boa? Alguma questão? Sim. Roger, eh, você falou sobre a Câmara, sua opinião, a sua, deixou mais ou menos em linhas gerais aí o seu tipo de posicionamento em relação aos vereadores e outras forças políticas, mas eu queria saber em relação a prefeita Suelen Rosim, qual que é o seu, o seu diagnóstico dela, o seu, o sua impressão sobre ela, você que talvez não tivesse convivido com ela ou nem tido contato antes, né? Da sua volta a Bauru e da sua, da sua ida ao gabinete. O que é que você acha da prefeita? Ela, ela, ela é uma novidade na política, ela é recente, pode-se dizer assim, né? E e você acha que ela tá num nível, num grau de maturidade já o suficiente pra fechar bem esse governo e pra até ganhar um novo mandato? É, vou até tomar cuidado pra responder pra não, não, não parecer, é, rasgação de seda, né? Mas eu fiquei impressionado nesses cinco dias com a vontade dela, ela trabalha muito, ela trabalha muito e e eu vejo assim, é claro, ela, ela é nova, ela foi eleita e o que ela tinha que aprender em, num prazo de tempo, ela teve que aprender em três anos, é claro que, é, como dizia o meu avô Eduardo Barude, o homem inteligente morre aprendendo, então, claro que tem a maturidade, tem, vai, ela vai aprender muito com, com, com erros, com acertos, enfim, mas ela tem uma vontade que é, é de impressionar, Jabur. Então, e eu vejo isso, é, é com bons olhos, porque é, é uma, ela tem a vontade de administrar, de trabalhar e isso, isso contamina todo mundo que tá ao redor dela. E, nesse aspecto, é, vocês, é, perceberam algum movimento, ou, como é que vai ser o movimento, porque fala-se muito que o Orlando não seria o vice, há algum tipo de articulação, ou isso ainda não tá, tá na pauta, como é que tá? Não, que eu. Composição da chapa. O que eu sei é que o Orlando é o vice da prefeita Suelho Ruzinho. E se o seu amigo mandarite quisesse o vice, como é que você vai fazer? Olha. Porque falam muito forte, porque o Rodrigo voltou de novo até a disposição para, ou no mínimo indicar alguém, né? Ah, mas o Rodrigo Mandalite, ele é uma pessoa, é, fantástica, bem intencionada, que ama a cidade, ele emprega, acho que mais de duas mil pessoas na cidade de Bauru, e ele é do time, ele é do time. Se ele tem vontade, eu acho que uma hora as coisas podem dar certo, não sei em que momento, mas, é, só de, só do Rodrigo Mandalite, vamos dizer que o Rodrigo Mandalite é o nosso 10, camisa 10, então, é, muito bom ter o Rodrigo sempre, é, no time. Porque o Rodrigo, o MDB, o Rodrigo mesmo, é, é, é a segunda maior força do governo, né? Assim, em termos políticos. Primeiro é o grupo da prefeita, ali, o partido, etc. E ele teria, em tese, o direito até de ter uma vaga como vice, né? E vem validando, né? Porque eu penso assim, quando você tem um projeto de poder, seja lá a interpretação que você tem ou não pra isso, você se compõe, né? E no caso dela, ela, ela tá tendo a validade da família Mandalite, que é, no, no ônus e no bônus. Se estourar alguma coisa, é o ônus, se for tudo bem, é o bônus. Mas se você olhar, Flávia, que já foi do DAI, que já foi da Indub, que já foi da CDcom, que já foi da CEPLAN, MDB. Renato Purini, MDB. É, certamente, a articulação com Arnaldinho Ribeiro tem também, também, a indicação. Roger Bauru, Bauru não é do MDB, mas se aproxima, né? Lozila, fazendo trabalho na Câmara. Óbvio que hoje seria aí a grande força de apoio na sustentação. E com direito à vaga de vice. E aí pode tomar uma decisão contundente, né? É mais ou menos assim que a a música toca, não é, Roger? Sim, eu acho que o Rodrigo Mandalite tá quase um caçabe pra Bauru, hein? O bruxo no caldeirão. Bom, a gente vai ainda voltar um pouquinho pro recorte local, mas nós tivemos, o Kleber, essa semana, mais um fato derivado lá do 8 de janeiro, né? E surpreendeu a todos o tempo que demorou pra isso e teve uma busca e apreensão nos endereços do deputado Carlos Jordi, do PL, né? Que é líder da oposição e que teria ali uma troca de mensagens, etc. A avaliação de colegas jornalistas, que eu concordo, poxa, um ano e pouco depois, você acha que alguém vai manter prova, né? É muito idiota ele ter alguma coisa, se é que ele participou. Como é que você viu esse movimento? Olha, Caféu, busca, como você colocou, busca e apreensão acontece, pelo menos é que a gente escuta dos juristas, dos advogados, é que busca e apreensão acontece quando você tem risco de sumir com alguma prova, algo nesse sentido. Depois de um ano, evidentemente, se tivesse que sumir alguma coisa, já sumiu. Então, é isso sempre, é uma, é que o Alexandre Moraes, como a gente percebe nessa operação lesa, pátria, né? E já é a vigésima quarta fase, ele já deu duzentas e cinquenta e cinco decisões, isso aí virou uma coisa permanente. Então vai continuar, a gente vai ter o tempo todo, vai ter essa essa movimentação. Agora, essa questão desse deputado especificamente, do Carlos Jordi, é, aconteceram algumas coisas interessantes de bastidor, por exemplo, o Arthur Lira não foi comunicado, normalmente, pra entrar no Congresso, pra entrar na Câmara, ou o STF, quem quer que seja, telefone, existe essa, então ele ficou muito surpreso com isso, de não ter sido avisado, ele, quando ele soube, foi a polícia interna que avisou, Lira, Polícia Federal tá na, vendo aí o gabinete do deputado, ele não gostou, inclusive, ontem mesmo, a, a, o que se falava em Brasília, é que ele iria pedir esse processo, ele queria ver o que tava lá dentro, ele queria ver isso, dar uma olhada e ver o que que tá acontecendo. Agora, é, é a tal da pesca probatória que se fala, né? Vai pegando e vê quem sabe, vai que cola, vai que cola, então vai tentando fazer isso. Agora, ontem, os parlamentares da oposição, voltaram a pedir a instalação da CPI, que pra apurar os abusos de poder do STF e do TSE. O importante, é, esse pedido de CPI, ele já tem um número total, até passou um pouquinho, de, de assinaturas. Então, já está protocolada, só depende do Arthur Lira. Quem sabe, o Arthur Lira agora ficou bravo com isso e pode até colocar na pauta. Agora, Roger, semana também a base evangélica tá meio pedavida com o governo, porque a Receita Federal acabou eh dando um parecer de que a probenda, né? Que recebe lá os os evangélicos, os católicos, enfim, os religiosos, de uma forma geral, eh teria que contribuir com o INSS, né? E aí, cento e trinta e dois deputados federais, onze senadores que são evangélicos, estão ali fazendo pressão, né? É um um erro, não obstante uma questão técnica, mas talvez tenha faltado uma articulação ali, né? É, acho que faltou uma articulação. Porque o Haddad tá tentando agora uma reunião, eles falam, não, não quero conversar. É, eu ainda acho que essa novela não acabou, Caféu. É. É, eu, eu acho que ainda nós vamos, é porque o, é uma base forte, né? O, o grupo e eu vejo que ainda, é, eu tenho certeza que isso vai, 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 vai render. Vai render. Bom, uma última pergunta aqui que vem do Marcos Paredão, que se parabenizando você pela época lá do, 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 que você foi secretário, né? Tem algum projeto pra Bolsa Atleta Bauruense? Olha, eu tive ontem, fiz uma visita muito rápida ao, ao secretário Alexandre Zwicker, né? Agora que eu vou me inteirar dos, dos assuntos locais, eh, e no momento eu não posso, eh, responder. Eu sei que tem o, o conselho, né? Nós temos um repasse de projetos através do Conselho Municipal de Esportes, eh, que é o formato, eh, eh, do esporte de Bauru, né? Tá. Através de associações tem, apresenta projetos e tem os repasse e depois prestação de conta. Só corrigindo aqui, é o Marcos Pantaleão, professor de boxe. Do boxe. Do boxe. Exatamente. Nós fizemos vários eventos, inclusive um boxe internacional, eh, Brasil e acho que foi a Argentina na panela de pressão. Roger, obrigado pela sua presença aqui e boa sorte lá com essa nova empreitada. Obrigado, Café, obrigado, Kleber, Santos, Jabur, Bizarra, sempre um prazer, estou sempre à disposição. Kleber, até semana que vem. Até semana que vem, um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Jabur, tudo tranquilo lá, jornal já noventa por cento pronto. Noventa por cento, inclusive, só pra finalizar aqui, com uma notícia sobre o bloco, o famoso bloco, agora ou nunca, que é liderado pelo Roger e outros colegas. E não tem mais, não tem mais ingresso, né? Acabou a semana. E quando é que é a data da saída? Três de fevereiro às dezesseis horas no BB Batatas. Muito bom, um bom dia a todos. Muito bem, nós voltaremos a semana que vem, às sete e meia da manhã com o Café com Política e eu e o Bizarra voltamos segunda-feira com o Cidade 360. Obrigado aí pela audiência. E a você um excelente final de semana. Fiquem com Deus, até a segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Café com Política. Oferecimento Brandila. Acreditando no futuro.